Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez finalmente a pedidos de vocês eu trago Acrocantossauro vs Tiranossauro Rex E como vocês já sabem a gente tem aquelas regrinhas básicas para a nossa luta jurássica como não usar alt e não ficar mordendo atrás muito tempo do inimigo né no caso E bom, vamos se preparar aqui, esta luta vai ser 2 contra 1, mas a medida que a gente vai lutando a gente vai trocando aí as duplas ou colocando trio ou deixando sozinho né A medida que a gente vai lutando para deixar mais parelho, ok? Então vamos para as estatísticas Seu nome, Tiranossauro Rex ou Lagarto Tirano Rei Do período Cretáceo, América do Norte, a sua altura podia chegar de 4,5 até 5 metros e o seu comprimento pode atingir 13 metros O seu peso varia de 4 a 6 toneladas e a sua velocidade pode atingir 20 km por hora Seu nome, Acrocantossauro ou Lagarto de Espinhas Altas Do período Cretáceo, América do Norte, a sua altura se aproxima dos 4,5 metros e o seu comprimento pode chegar a 11,5 metros Podendo pesar cerca de 7 toneladas e a sua velocidade é indefinida Começou aqui! Beleza, eles estão lá Eu não sei se o T-Rex aguenta dois Acros, principalmente o T-Rex do Dond Eles vão começar com aquela clássica que a gente já está acostumado né Que é dividir a nossa tela Também dá para ter um ataque coordenado junto, é uma das opções também, os dois atacarem juntos Eu sei que um vai tentar ficar bem atrás de mim Provavelmente, é clássico isso aí Enquanto o outro, eles vão esperar eu me virar na verdade Eu vou ter que ir para cima de um deles Ali ó Foi Agora Peraí, eu não posso gastar muita estamina Tá, beleza Eu vou tentar fazer eles baterem, tipo A cabeça aqui perto dessa árvore Vou ficar junto com ela aqui ó Eu tenho que cuidar porque o giro do T-Rex Aí ó Quase peguei Quase, quase Nossa, eu vou ter que me agachar Beleza Não sei agachar, eu não quero gastar muita estamina Tá tenso galera Não, não, não Nossa, eu driftei Driftei sinistramente Ai Quase peguei Ai, vou pegar Ah, eu não posso gastar muita estamina Calma Eu tô driftando Ah, eu tô driftando Vou agachar de novo Aí ó Voltamos a estacar zero Beleza Ele quer ficar bem atrás de mim Toma Quase peguei Quase Vem aqui o outro Vem, vem Nossa, eu vou ter que chamar eles Vem na minha Caraca, a gente Olha até onde a gente andou Eu vou tentar empurrar isso aqui Pro abismo Enquanto isso Eu tenho que ficar de olho nos dois Galera, tá me dando até dor de cabeça já Tô ficando tonto Vou ter que empurrar isso aqui ó Pro abismo ali Aí, caraca Quase peguei Peraí Nossa, agora já era Ai, galera Aí ó Aí 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 Aí, já era Ah, quase peguei Quase peguei Vou tentar empurrar Tá vindo, tá vindo, tá vindo Aí, aí É difícil, galera Quando você ia dois Tem que olhar muito pro outro ali Eu tô com medo daquele ali ó Aí, beleza Caraca Eles não tão dando espaço pra mim Eles sabem que uma mordida vai ser muito fatal pra eles Então Obviamente eles tão tendo o cuidado máximo O máximo de cuidado Aí Quase Peraí, calma Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aí Ah, quase peguei Ele não me acertou Eu acertei ele? Não, não me acertou Beleza Ó, outro, 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 outro Nossa Driftei, gente Aí Acertei ele? Acertei Já era esse aqui Ah, velho Vamos deixar ele pra lá Ué, ele não quebrou a perna? Aí Depois de quebrar a perna É difícil Ó, outro, deitou Vou ficar em pé aqui Aí o T-Rex recupera Enquanto isso Vou ficar aqui Esperar Ó, ele deitou Vou deitar também Ai Ah, engraçadinha Vem Vem pra minha boca Vem pra minha boca O outro deitou lá Vai pra lá Vou tentar pegar ele lá Eu não posso andar muito Porque eu tô com sangramento Tem que ficar tipo assim Rápido Rápido Recupera 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 Vai ficar girando em volta de mim É isso mesmo? Ele quase caiu Ah, velho Tem que deitar, velho Vai pra lá, Acro Vai pra lá Pera aí Ah Aí Não pegou? Caraca, não pegou Não pegou, caraca Não pegou Aí, pegou Doom Eu vou ter que ir pra cima agora Não adianta Eu vou ter que ir pra cima E cair de sangramento Vai ter que ser isso Eles não estão dando espaço Ó E o Drift ainda por cima Ó, eu tô sendo sugado Caralho, tá sendo sugado Ali pra baixo Esse lugar Ele dá muita vantagem Pra eles Porque é um ambiente Muito Aberto Então eles podem se afastar Assim Sem dificuldades E eu como quebro a perna Ó E Drift ainda por cima É mais difícil Nossa Já acabou aqui O meu Tem que deitar, né Ó, pera aí Vou deixar ele passar É, já era Não tinha o que fazer Já tava todo destruído Mas bom Vamos então Para a próxima luta A gente fez o possível Ali Lutamos muito bem Na verdade Não teve, eu acho Muitas falhas Além do final ali Mas como eu já tava Com dois sangramentos Já tava super vermelho E eu não podia deitar Não tinha o que fazer, né O Drift tava puxando a gente também Mas bom Vamos então Para a segunda batalha aí Bora lá E começou a segunda batalha Beleza Eles estão ali Em cima da montanha Já é um lugarzinho Melhor pra mim Ó, acho que ele quebrou a perna Será que ele quebrou a perna? Eu não vou deixar eles descerem Porque daí vai ser Muito ruim pra mim, né Porque aqui eles vão poder se afastar Vai ser ruim Aí, ó Já era Acertei? Aí Não pegou? Não pegou Caraca, não pegou Eles tão girando Caraca, não pegou Pegou um já Aí, quebrei a perna Quebrei a perna dele Aí, vem Nossa, quase quebrou a perna Quase quebrou a minha perna Ah, saí de perto Aí Deu um acelerado Peraí Vamos esperar aqui Será que ele tá Com sangramento? Opa, tem que cuidar Pra não quebrar a perna agora Peraí Deixa eu ir de boa aqui Tranquilo Beleza, consegui Ah, eles estão no meu lugar ali, ó Eu vou pegar aquele ali depois Vou focar Nesse aqui, ó Aí, ó Pegou? Pegou Já era Vou eliminar esse aqui Não quebrei a perna ainda Vamos pegar esse aqui, ó Aí Um já era Ai, caraca Aí, já era Consegui Até com extrema facilidade Consegui Consegui Esse local Esse local ele mais me favorecia Porque Eles não conseguiam escapar, né Como tinha no primeiro assalto ali Como vocês viram Não tinha pra onde eles fugirem Então Até que facilitou mais pra mim Ali no início Eles ficaram correndo bastante Então pra alcançar eles Foi meio difícil Principalmente naquela parte ali Onde eu tô mirando agora Mas bom Foi uma boa luta Eles conseguiram até Me dar uma mordida Ou duas Esse que me deu duas mordidas Mas eles tentaram se afastar mais Eles tentaram pegar uma área maior Pra tentar me pegar por trás Mas não deu certo Porque como eu disse A vantagem estava pra mim Nesse aqui Vamos agora para A terceira e última luta Tá, um a um Então bora lá Vamos aumentar mais Um pro time do Acro Beleza? Bora lá então E começou aqui, pessoal Bom Eles escolheram Jogar com dois Ainda eles dois Porque eles querem me derrotar aqui Já que eles estão em um lugar Que dá vantagem Um pouco pra eles É um lugar bem aberto até A gente vai lutar aqui no meio E um pouco aqui fora Essa é a área Que vai ser a batalha Eles estão ali me esperando Não sei porquê Vou pegar um deles Eles vão ver Ali ó Ali, ali, ali Ah, quase Já era Peguei Pegou? Aí, já era Beleza Ele não quebrou minha perna Esse aqui eu vou pegar Vou deixar ele com a perna quebrada ali Por enquanto E vou focar no outro agora Ok Tá, ele tá se escondendo ali Atrás da pedra Vou deixar ele Enquanto isso eu vou pegar Esse aqui, ó Eu podia ir ali Eliminar ele Eu vou dar umas mordidas Só pra ele se... Ah, mas esse aqui Ele vai querer me morder Ah, quase peguei Ele vai querer me morder ainda Eu vou pegar aquele ali Porque eu não quero deixar ele Se recuperar Por completo Então eu vou dar umas mordidas nele E sair Ele tá bem ferido Ó, ó, ó Eu vou fazer ele bater a cabeça na pedra Ah, quase Quase Deixa eu voltar lá Pra pegar o amigo dele Vamos lá, vamos lá É o bom é que agora Eu posso fazer isso Eu posso ir ali no amigo dele Ó, fazer o amigo dele se levantar Ó Eu não posso deixar ele ir me morder, né Eu tenho que cuidar disso Porque ele pode quebrar minha perna Aí se quebrar minha perna Vai ser um problemão Ih, um problemão mesmo Aí, ó Já Já Não Ai, quase peguei Conseguei Não, ele vai morder meu rabo Não Ah, bati Não Nossa Não quebrou minha perna Tá, vou pegar o amigo dele O amigo dele tá ali, ó Ah, eu tô sem estamina Nossa Aí Tá, mordi o amigo dele E o amigo dele já era E me deixou com duas gotas de sangramento Ali, ó Beleza Eu não posso andar muito Ah Aí, ó Ele tá preso Ah Achei que ele ia ficar entalado Ok Agora eu vou ficar agachado Porque agachado Ele não vai Conseguir me pegar muito fácil, né Por trás Pelo menos agora Só tô com uma gota de sangramento Consegui derrotar um Tomara que eu consiga derrotá-lo Ali, tá ele deitado Ok Rápido Vamos tentar pegar Nossa Tá ficando vermelho em volta Peraí que eu vou ter que Ai Ai Ah Ah Eu driftei, velho Nossa Eu driftei Ele conseguiu me morder e me deixar com duas mordidas Dois de sangramento, né Com essas duas mordidas Nossa Já era pra mim Eu vou deitar aqui, ó E recuperar enquanto isso E isso fica deitado recuperando aí Assim eu recupero aqui e já era pra ti Vai, vai, vai Agora é briga de quem recupera mais, né Acho que ele vai tentar Acho que ele vai tentar, sim Aí Aí Não, quebrou Aí Vai, 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 vai Não Não Já era Já era Aí, conseguimos, galera Conseguimos Nossa Conseguimos nessa épica batalha E eu acabei caindo Se ele não tivesse Se ele tivesse me mordido Ou tentado me morder ele mais umas duas vezes E saído Ele ia ter conseguido vencer Ou deixar esperado um pouquinho Mas a gente tem aquela regra Que não dá pra esperar o outro monte de sangramento, né Tem que ir pelo menos e atacar Não dá pra ficar, tipo Sempre afastado Mas Eles conseguiram quase me derrotar aí, galera Foi uma boa luta Então Não se esqueça de deixar o seu like aí Por favor Também se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E deixe aquele seu likezão E também Deixe nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Na luta jurássica Bom Então é isso Até mais e tchau Fui